Menosa, menosa, agora ficam sempre uma lacta Aí, tô de pego, aí, aí, tô de pego Tum, 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 tum Bravo! Bravo! A Daniel, a Daniel Mais Menosa, Daniel Menosa, menosa Não, não, não Não há ninguém! Não há ninguém! Muito bom! A espíritura! A espíritura é uma espécie de música! A espíritura! A espíritura! Fácil com a espécie de música! A espíritura não parece! Bom dia! Bravo! Vamos lá! A gente vai dar um grande abraço e o que você quer dizer? A gente vai dar um grande abraço! A gente vai dar um grande abraço! Bom dia! Bom dia! Bravo! 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 Bravo!